Hoje no comando do reality da Record TV, A Grande Conquista, Mariana Rios chocou os internautas ao revelar os bastidores por trás de sua saída da TV Globo. A atriz teve um pedido negado, e tomou uma decisão drástica que mudou os rumos de sua carreira. A mineira deixou a emissora em 2013, logo após sua participação na novela Além do Horizonte. Em um papo com o central Splash, ela revelou que se demitiu após ter um teste negado. Fiz minha última novela na Globo há 10 anos. Quando finalizei essa novela falei, quero ser apresentadora. Quero me testar nesse lugar, porque gosto muito da possibilidade de ser eu, falar do meu jeito, com meu sotaque começou contando. Antes de irmos para o vídeo já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. que eu acho que eu nunca contei isso. A gente tem tempo para contar? Tem, tem. Fica à vontade. Quando eu fiz a minha última novela na Rede Globo, há 10 anos atrás. Quando eu finalizei essa novela, eu falei assim, eu quero ser apresentadora. Eu quero partir para esse lugar, eu quero me testar nesse lugar, porque eu gosto muito da possibilidade de ser eu, de falar do meu jeito, com o meu sotaque. Então, eu vou dar um tempo aqui. Não, lógico, eu sou atriz. Assim, e esse ano, ano passado, fiz série, fiz filme. Mas a novela, ela é puxada. Então, você fica um ano lá, se dedicando totalmente àquilo. E eu quis me experimentar em outros lugares. E eu cheguei para eles e conversei. Eu falei, olha, eu queria que vocês fizessem um teste comigo, como apresentadora. Eu disse, não, Mari, a gente aqui te vê como atriz. E eu falei, não, faz só um teste, só para a gente gravar, para ver como é que vai ser. Não, a gente te vê como atriz e tal. Eu falei, então, eu vou sair, eu vou pedir demissão e vou buscar esse lugar que dentro de mim está pulsando. Tem alguma coisa me chamando para fazer isso e eu desejo fazer isso agora. E eu nunca tive medo de... eu nunca tive medo do escuro. Eu sempre fui. Eu acho que a vida é muito curta, a gente precisa viver. E você tem que viver justamente o que faz sentido para você naquele momento. E é o momento de agora. E aí, resolvi sair, né, apresentei o Miss. E aí o pessoal me viu apresentando. Um mês depois me chamaram para apresentar o The Voice junto com o Thiago. E fazer as matérias ali, chamar o pessoal que saia do palco, estar com as famílias. Chorar com os pais, né? Era aquela reportagem ali do pai chorando, né? Sim. E ali também foi... Foi onde a Aninha me dirigiu. Por três anos. Então, eu tive realmente um aprendizado, uma escola ali. E logo depois me despedi também, depois de três anos, Dessa produção toda que me acolheu durante esse tempo. E quis alçar outros voos. E tive essa oportunidade incrível da Record. Onde eles abriram as portas para mim, me deixando ser quem eu sou. Podendo conduzir o programa da minha forma. E dando toda essa abertura de mexer junto no texto. De falar as minhas gírias. De escolher até as viradas de câmera ali. Vamos fazer assim, vamos. Então, eu tenho uma abertura com os meus diretores. Isso me faz entrar nesse lugar de... De que bom que tudo isso aconteceu. Esse processo todo. Para que eu chegasse até aqui. Entendeu? Então, nada é da noite para o dia. O que você achou da decisão da Mariana Rios? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe a sua opinião nos comentários.